A leitura dos atos dos apóstolos que ouvimos apresenta um personagem um pouco especial. É o carcereiro de Filipos, onde Paulo e Silas foram detidos após um tumulto da multidão contra eles. Os magistrados, primeiro, ordenam que sejam batidos com varas e depois os manda para a prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com cuidado. Eis porque aquele homem, à noite, ao ouvir o terremoto e vendo as portas da prisão abertas, se desespera e pensa em se matar. Mas Paulo o tranquiliza e ele, trêmulo e maravilhado, suplica de joelhos a salvação. A narração nos diz que aquele homem fez imediatamente os passos essenciais do caminho de fé e de salvação. Ouve a palavra do Senhor com os seus familiares. Lava as feridas de Paulo e Silas. Recebe o batismo com todos os seus. E, por fim, acolhe Paulo e Silas em sua casa. Prepara a mesa e oferece a eles de comer cheio de alegria. Todo o percurso. Todo o percurso da fé. O evangelho anunciado e crido leva a lavar os pés e as feridas dos sofredores e a preparar para eles a mesa. Simplicidade dos gestos, onde o acolhimento da palavra e do sacramento do batismo se acompanha ao acolhimento do irmão. Como se se tratasse de um único gesto. Como se se tratasse de um único gesto. Acolher Deus e acolher o outro. Acolher o outro com a graça de Deus. Acolher Deus e manifestá-lo no serviço ao irmão. Palavras, sacramentos e serviço evocam-se e alimentam-se reciprocamente. Como se vê nesses testemunhos da Igreja das Origens. Podemos ver nesse gesto todo o chamado da Cáritas. A Cáritas se tornou uma grande confederação reconhecida amplamente no mundo também por suas ações. A Cáritas é igreja em muitíssimas partes do mundo e deve encontrar ainda mais difusão também nas inúmeras paróquias e comunidades para renovar o que aconteceu nos primeiros tempos da Igreja. De fato, a raiz de todo o vosso serviço está propriamente no acolhimento simples e obediente de Deus e do próximo. Se se tira essa raiz, a Cáritas morre. E este acolhimento se realiza em vós pessoalmente para ir-des depois ao mundo e a lhe servir-des em nome de Cristo que encontrastes e que encontrais em cada irmão e irmã aos quais vos fazeis próximos. E justamente por isso evita-se que se reduza a uma simples organização humanitária. Cáritas de cada uma igreja particular, inclusive a menor. não existem Cáritas grandes e pequenas. Todas são iguais. Peçamos ao Senhor a graça de entender a verdadeira dimensão da Cáritas. A graça de não cair em um centralismo bem organizado a graça de entender que a Cáritas está sempre na periferia em cada igreja particular e a graça de acreditar que a Cáritas Centro é somente ajuda, serviço e experiência de comunhão mas não é o chefe de todas. A missão de Cáritas quem vive a missão da Cáritas não é um simples agente mas uma testemunha de Cristo uma pessoa que busca Cristo e se deixa buscar por Ele uma pessoa que ama com o Espírito de Cristo uma pessoa que ama com o Espírito de Cristo o Espírito de gratuidade de dom todas as nossas estratégias e planejamentos permanecem vazios se não carregarmos em nós este amor não o nosso amor ou melhor ainda o nosso purificado e reforçado pelo amor de Cristo e assim se pode servir a todos e por a mesa a todos também esta é uma bela imagem que a palavra de Deus hoje nos oferece por a mesa Deus nos prepara a mesa da Eucaristia também agora a Cáritas prepara tantas mesas para quem tem fome e nesses meses vós promoveste a grande campanha uma família humana alimento para todos tantas pessoas esperam também hoje comer de maneira suficiente o planeta tem alimento para todos mas parece que falta a vontade de compartilhar com todos por a mesa para todos e pedir que seja uma mesa para todos fazer o que podemos para que todos tenham de comer mas também recordar aos poderosos da terra que Deus o julgará um dia e manifestar-se se realmente tentaram prover o alimento para ele em cada pessoa e se trabalharam para que o meio ambiente não fosse destruído mas pudesse produzir este alimento e pensando na mesa da Eucaristia não podemos nos esquecer dos nossos irmãos cristãos que foram privados com a violência seja do alimento para o corpo seja daquele para a alma foram expulsos de suas casas e de suas igrejas às vezes destruídas renova o apelo a não esquecer essas pessoas e essas intoleráveis injustiças junto a tantos outros organismos de caridade da igreja a Caritas revela portanto a força do amor cristão e o desejo da igreja de ir ao encontro de Jesus em cada pessoa sobretudo quando é pobre e sofre este é o caminho que temos à frente e com este horizonte faço votos que possais desempenhar os trabalhos desses dias nós os confiamos à Virgem Maria que fez do acolhimento de Deus e do próximo o critério fundamental da sua vida Justamente amanhã celebraremos Nossa Senhora de Fátima que apareceu para anunciar a vitória sobre o mal com um apoio assim tão grande não tenhamos medo de continuar a nossa missão que assim seja